Ser guerreiro é saber que não existe atalhos, porque a vida exige força e perseverança. Ser guerreiro é cair de vez em quando, mas se levanta ainda mais forte. A revolta e o desejo de mudar de panoramas e perspectivas faz com que se afaste de ideias pré-concebidas e de compromissos que o possam limitar. Considerado um guerreiro nato, Mácio é um homem que transmite poder, força e determinação. Um sujeito que nos inspira a seguir a caminhada e que possui virtudes consideradas louváveis. É do tipo que gosta de ajudar, que se realiza na ligação afetiva que estabelece com o próximo, que valoriza a companhia e a amizade. É o amigo de todas as horas, tem características de independência, é visionário, por isso cresce, prospere e vence na vida. Mácio é sábio para lidar com as situações do cotidiano. Um sujeito que se destaca pela garra, com que luta pelos seus objetivos. Amigo pai guerreiro, trabalhador e dedicado, este é Mácio.